E aí, meus nobres amigos fissurados por todo e qualquer tipo de quatro rodas. Trouxe hoje para vocês um veículo que se destaca por ser híbrido e é atualmente o mais vendido do Brasil. Pensar em adquirir esse SUV é sinônimo na busca pelo conforto, conveniência para o dia a dia e também de segurança e a tranquilidade necessária para viagens em família nos finais de semana. Sem contar, é claro, a sua famosa autonomia. No vídeo, vocês conhecerão o BWD Song Plus 2024, que impressiona não somente no quesito de design, potência e autonomia, mas também no aparato tecnológico. Afinal, amigo telespectador, você conhece o VTOW que é o Vehicle to Load, aquela que permite utilizar a energia da bateria do veículo para alimentar dispositivos externos. Além, é claro, da bateria Blade, que garante maior eficiência e durabilidade. Se há algo que chama muita atenção, para quem olha pela primeira vez para o SUV Song Plus DMI, é o seu design. Isso se deve ao moderno design Dragon Face 3.0, com suas linhas agressivas e os faróis full-led, que lembram um dragão gigante com os olhos abertos. As junções da cobertura da cabine com a linha de ombros adotam um design oculto, único na classe, mostrando o excelente acabamento. De mais destaques, ficam por conta da grade frontal, ressaltada por finas tiras decorativas cromadas, que dão mais nobreza ao visual. Há também o acabamento em 3D nessa grade frontal, que destaca ainda mais a personalidade do veículo. Os retrovisores externos possuem ajuste elétrico, são escamoteáveis e contam com desembaçador elétrico. Na traseira, o Bio Edition Plus DMI traz lanternas em LED conectadas, oferecendo uma iluminação maior, mais atraente e que aumenta a visibilidade do veículo. As lanternas e o Brake Light Skyline são integrados e proporcionam maior segurança, seguindo a tendência atual. Já as rodas são de liga leve, de 19 polegadas e alto brilho, com grandes arcos pronunciados, que remetem à esportividade do conjunto, com pneus de dimensões 235-50R19. No interior, o Bio Edition Plus DMI tem um toque único de sofisticação. O conforto também ilustra muito bem a qualidade do novo veículo da Bio Edition. Os assentos, amigos telespectadores, por exemplo, se adequam perfeitamente e ergonomicamente ao corpo humano. Na frente, os bancos possuem ajustes elétricos e são dotados de aquecimento e ventilação. Na traseira, o interior traz um piso plano, afinal, está ausente o túnel central, que aumenta o conforto dos ocupantes, além de maior acessibilidade. Os assentos são bem confortáveis, permitem reclinação do encosto e oferecem excelente comodidade extra às pernas. Além disso, os bancos têm acabamento em tecido premium sustentável e materiais sofisticados. A preocupação com a perfeição e qualidade são notados em cada detalhe. A iluminação ambiente, por exemplo, pode ser configurada com 31 opções de cores. Se o assunto é tecnologia, o Song Plus está em nível acima de outros veículos da categoria. É o caso do painel 100% HD digital, personalizável com 2.3 polegadas, que conta com um display de fácil visualização e múltiplas informações. Além de ótima resolução e moldura ultra estreita, proporciona um prazer visual pela agressividade de design. Desenvolvida em sistema Android, conta com monitoramento em tempo real do progresso do sistema e suporta expansão para equipamentos periféricos. Deixar aqui ainda para o acabamento e elementos de alumínio escovado acima dos alto-falantes e ao redor das saídas de ar, que trazem um toque bem diferenciado. Um item à parte de alta tecnologia e sofisticação é a central multimídia TOTI de 12.8 polegadas, com 9 alto-falantes de alta fidelidade, da marca Dirac, uma das empresas de maior prestígio da indústria automotiva. Assim, o modelo traz uma verdadeira cabine imersiva de música comparável aos principais modelos de automóveis premium do mercado. O ar-condicionado do Ozone, com regulagem de temperatura independente e também saída para os bancos traseiros, completa a atmosfera muito confortável e convidativa do interior do veículo. Portanto, amigos telespectadores, o Song Plus DMI, ele dispõe de um volante multifuncional com controles de áudio e tecnologias sem autônomos, cargamento de celular por indução, wireless, sede de ventilação traseira e entradas USB, controle de eixabilidade, controle de tração, assistência de partida descida em rampa, sensores de eixacionamento, sensores de ponto cego, chave keyless, para abertura e fechamento, e se chama de ignição por botão. O modelo, ele possui uma suspensão independente, McPherson, a dianteira, e independente, Multilink, na traseira. Por conta disso, o SUV híbrido Puglin, WID, permite ajustes automáticos de suspensão, adequados para o deslocamento do dia a dia. Dependendo do tipo de piso, absorve as irregularidades com total controle, oferecendo uma condição dinâmica, suave e confortável. O sistema de freios é do tipo regenerativo e inteligente, com discos ventilados na dianteira e discos sólidos na traseira. A tração do modelo é dianteira, FWD. O Song Plus conta com um sistema inteligente, como suas câmeras, com função panorâmica 360 graus. Ou seja, pode-se visualizar ao redor e observar a parte inferior do veículo, não havendo ponto cego no campo de visão. Só inicia isso o sistema Adaptative Cruise Control, o famoso ACC, que permite ao condutor não apenas estabelecer a velocidade que o veículo deve trafegar, mas também ajustar a distância que deseja manter em relação ao carro à frente, ampliando o conforto e a segurança. A lista também inclui cesarebags, assistente de permanência em faixa, sensor de ponto cego, reconhecimento de sinais de trânsito, assistente de frenagem de emergência, sensores de pressão dos pneus e o sistema Isofix. O Beaudi Song Plus, ele dispõe ainda de um dos maiores porta-malas do segmento, com 574 litros, superando muitos veículos já consagrados no segmento automotivo. Com os bancos traseiros rebatidos, o espaço chega a 1.477 litros. A abertura da tampa do porta-malas do Song Plus é possível pelo acionamento de um botão localizado na própria tampa, por meio da chave do veículo e também acionando um botão localizado na porta do motorista, de forma elétrica, tanto para a abertura, quanto para o fechamento. O Song Plus tem 4.705 milímetros de comprimento, 1.890 milímetros de largura, 1.680 milímetros de altura, um entre-eixos de 2.765 milímetros e o seu peso em ordem de marcha é de 1.700 quilos. Portanto, é um SUV médio 30 centímetros maior que um Jeep Compass com 2.765 milímetros de entre-eixos, o seu número próximo aos 2.794 milímetros do Jeep Commander. Ou seja, também ganhou uma parcela do público com seu porte que se encantou com o espaço interno bem amplo, principalmente no banco traseiro com piso plano que não incomoda o ocupante central ou com porta-malas de 574 litros, que só não é maior pelo conversor do sistema elétrico instalado no Açoara. Amigo telespectador, é fato notório que a marca chinesa ela invadiu o mercado nacional com uma frota para lá de Atrati. Entre os modelos está ele, o único híbrido da linha atual, B.O.I.D. Song Plus. E se você é daqueles que ainda não confia ou não quer um carro 100% elétrico, ele pode ser a sua escolha ideal para embarcar de vez no mundo dos eletrificados. O grande destaque do SUV fica por conta da sua grande autonomia. O alcance, ele supera os mil quilômetros graças ao motor híbrido do Puglin, que é formado pelo motor a combustão e elétrico. O propulsor, movida a gasolina de ciclo A-Tixon, tem um deslocamento de 1.498 cilindradas, injeção multiponto, 4 cilindros e 16 altas, ou 1.5. Sozinho, ele gera 110 cv de potência, a 6.000 rpm e 13.8 d-tonque. Já o elétrico, produz potência máxima de 179 cv e 32.2 d-tonque. Juntos, eles rendem uma potência combinada de 235 cv. A aceleração, de 0 a 100, é feita em 8.5 segundos e a velocidade máxima é de 186 km por hora. Ainda, sobre o motor elétrico, ele sozinho tem um alcance de 28 km. A transmissão, ao não utilizar máquinas definidas, otimiza o funcionamento do sistema DMI e a colocou em metro, no modo híbrido, o SUV é capaz de rodar 35,6 km ao litro e na cidade 27,2 km ao litro. O SUV híbrido da Biodi traz a bateria Blade de longa duração, cujo conceito remete à tecnologia de autonomia estendida, contribuindo para a mobilidade sustentável. Ela foi projetada em forma de lâmina, com função estrutural e não possui estrutura modular, emitindo até 50% mais células no mesmo espaço e aumentando a sua densidade energética. Sua capacidade é de 8,3 kWh, com tempo de carga total de 2,5 horas, quando utilizado um carregador AC de 3,3 kWh. Se vocês estão acompanhando a avaliação até aqui, devem estar se questionando será que realmente vale a pena? Eu afirmo para vocês, meus amigos, sem hesitar que sim. O Biodi Song Plus entrega um ótimo espaço interno, tecnologia de ponta e, claro, uma autonomia que pode render boas distâncias dos postos de combustíveis. Todo esse pacote é oferecido por um preço de R$ 229.800,00, o que não é barato, claro. Todavia, no comparativo com os demais modelos do mesmo segmento, o híbrido da Biodi tem um excelente custo-benefício. Gostaria de deixar aqui registrado o nosso agradecimento aos amigos da Biodi Carmais, na pessoa do vendedor Guilherme, que permitiu que pudéssemos fazer a gravação desse vídeo e transmitir, compartilhar todo o conhecimento para vocês, amigos telespectadores. E, por sinal, o que acharam desse SUV híbrido Puglin da Biodi? Não se esqueça de deixar o seu like e a sua opinião nos comentários. Agradecemos a sua audiência aqui no canal Robos Negócios e aguardamos você no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.